Super Meteor na cabeça, meu filho, 10 motos custom mais vendidas no Brasil em 2024. É, americano, saíram os rankings aí da Fena Brava e também da revista Motu com relação às 10 motos custom mais vendidas aqui no Brasil em 2024. E, como era esperado, né, meu filho, é Super Meteor na cabeça. Vamos falar um pouquinho sobre esses dados aí, vamos fazer uma análise desse mercado, porque eu quero trazer esse ranking das 10 motos custom mais vendidas no Brasil aqui esse ano de 2024. Mas antes, quero pedir pra você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, cara, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixa o seu like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também, porque é muito importante pro YouTube entender que a gente tem relevância, beleza? Bora pro vídeo! É, americano, o tempo passou, as motos saíram, as motos entraram e o mercado mudou, e aquilo que todos nós esperávamos se confirmou, né, cara? É Super Meteor na cabeça do mercado de motos aí, com uma moto custom mais vendida do Brasil, pelo menos nesse mês de junho de 2024, cujos dados são revelados dos emplacamentos no mês de julho, né, pra você que tá assistindo lá no futuro, hoje são 4 de julho de 2024, né, pra você que tá assistindo no futuro, e vamos falar um pouquinho desses dois rankings aqui de emplacamento de motos, né, primeiro vou considerar aqui o ranking da Fena Brav, rapidamente, né, porque ele difere um pouco do ranking da revista Motu, né, a Fena Brav, ela considera a Hunter 350 como uma moto custo, a gente sabe que não é, aqui no ranking da Fena Brav nós temos também a BMW C400X, que é um scooter, não sei porque cargas d'água tá aparecendo aqui, mas desconsiderando ou considerando esse ranking, aí nós temos um posicionamento bem interessante aqui, vou falar da menos vendida pra mais vendida, na décima colocação nós temos aí a Royal Enfield Continental GT, nós já esperamos, ou já esperávamos que essa moto venderia 26 motos apenas no mês de junho, né, totalizando 172 motos vendidas, mas é uma moto aí que está no mix da Royal Enfield, mas não é a moto mais observada aí, até mesmo que nós temos a Interceptor 650, nós temos a Super Meteor, nós temos chegando em breve aí também a nova Shotgun 650, então é natural que a Continental GT fique um pouco pra trás nessa história toda, tá. Triumph Bonneville entra aqui no ranking também com 34 motos vendidas em junho, totalizando 205 motocas, também não é esperado que fique nas cabeças, né, nós temos aqui também Royal Enfield Interceptor 650, 50 ocupando a oitava colocação, que é esperado também, vendeu apenas 67 motos nesse mês de junho, né, contrastando aí com 109 motocas que ela vendeu no mês de maio, né, então caiu bastante, mas também é esperado que com o lançamento da Super Meteor, né, os olhares eles voltem para o hype da marca que é a Super Meteor propriamente dita. Na nossa sétima colocação nós temos ela, a Super Meteor, ó, meu americano, mas peraí, você não falou que ela ficou em primeiro? Ficou em primeiro no mês, né, mas não ficou em primeiro no acumulado, né, o ranking da Fena Brava ele leva em consideração o acumulado, né, aquilo que foi vendido durante o ano todo, como a Super Meteor não estava por aqui durante os primeiros meses do ano, né, só chegou a partir do mês de junho, aliás, chegou a partir do mês de abril, vamos colocar assim, nós já temos aqui emplacamentos registrados em abril, maio e junho, né, então ela fica lá atrás no ranking geral, mas vendeu 415 motos, né, foram 415 emplacamentos, vendeu muito mais, a gente sabe que teve um probleminha aí com o Detran, principalmente de São Paulo, que não conseguia achar o nome da motocicleta no sistema, inclusive eu falei que o pessoal do marketing me explicaram que esse nome não havia sido cadastrado, mas já foi resolvido, é muito provável que esse número triplique para o mês que vem, que é o mês de julho, que é esse mês que sai, no mês que vem, que sai em agosto, né, 415 motos, totalizando 438, vendeu, emplacou 9 motos no mês de maio, e teve algum emplacamento em abril também, possivelmente motos de test ride, ou motos que seriam apresentadas aí, principalmente para o pessoal da imprensa, né, então ela fica aqui nesse ranking geral, na sétima colocação, mas a gente vai ver que na realidade ela fica em primeiro, tá, no mês de junho, tá, nós temos aí na sexta colocação, Kawasaki Vulcan 650S, moto que não sai da linha da Kawasaki, né, moto que vai continuar, já está adequada à fase 5 do Promote, né, é uma moto que a Kawasaki manterá na linha, concomitantemente com a Eliminator, 500 cilindradas, né, que na realidade é 450, que nem aparece aqui ainda, porque não houveram emplacamentos, né, provavelmente nesse mês, ela foi lançada nesse mês passado, né, no mês de junho, então ela vai aparecer, provavelmente, só lá para agosto, né, vamos colocar assim, também ela tem que ter um número considerável para aparecer no ranking, tem que ter um número considerável para aparecer no ranking, senão, não aparece, né. Temos também Triumph Scrambler 400, vendeu 450 motos, cara, 450 motos da Triumph Scrambler 400, que a coloca, né, então eu até errei, vou pedir desculpa aqui, vou consertar, colocou ela na frente da Super Meteor 650 nesse mês agora, né, de junho, no mês passado de junho, tá, então ela fica aí 450 motos, Triumph Scrambler 400, né, não aparece aqui a Triumph Speed 400, né, mas também não deveria aparecer a Scrambler, porque não é uma moto custom, né, então, não sei porque que está nesse ranking aqui, mas vendeu 450 motos, nós temos ainda a terceira colocação, Classic 350, nós temos a segunda, Meteor 350, mas os números foram baixos, tá, nós temos aqui 180 motos para Classic 350, no mês de junho, 340 motos para Meteor 350, no mês de junho, e temos 458 motos para Hunter, no mês de junho, né, que fica maior do que o da Super Meteor, mas a Hunter não é uma moto custom, não deveria estar nesse ranking, e com relação ao acumulado dessas motos, né, nesse ano de 2024, nós temos 1.251 motos para Classic, 1.743 motos para Meteor 350, e 2.521 motos para a Hunter 350, nesse acumulado aí de 2024. Quando nós olhamos só para o mês de junho, nós temos aí, então, né, Super Meteor na cabeça, né, se nós considerarmos a Triumph Scrambler 400 como uma moto custom, que não é, ela ficaria na cabeça, né, Super Meteor com 415, Triumph Scrambler 400 com 450, e nós temos a Super Meteor 350, né, com 340 motos, aí liderando aí primeiro, segundo, terceiro lugar, né, se nós removemos a Triumph 400, a Meteor, ou Super Meteor 650, assume a cabeça aí, tá em primeiro lugar dessa história toda. Quando nós olhamos para o ranking da revista Motu, que esse sim leva em consideração apenas as motos custom, isso muda um pouco de figura, né, os números são os mesmos, mas ele traz, retira essas motos que não são custom, né, como a Scrambler 400, como a moto scooter da BMW, que eu não sei o que tá fazendo ali, então nós temos aqui, no acumulado, tá, Meteor 350 no primeiro lugar, com 1.743 motos, Hauju Master Ride 150 na segunda colocação, com 1.330 motos, né, motos que não são colocadas lá na Fena Bravia, eu não sei por que cargas d'água, nós temos aí Hauju Shopper Road 150 com 907 motos, aí nós temos Super Meteor na quarta colocação, com 415 motos, Interceptor com 423 motos no acumulado, né, Super Meteor também no acumulado, mas apenas de abril, maio e junho, aqui eu tenho os dados de abril, maio e junho, foram 14 motos em abril, 9 em maio, 415 em junho, né, lembrando, como eu disse, né, que provavelmente por conta desse problema, nos emplacamentos, esse número não foi muito maior, mas mês que vem ele vai aparecer, três vezes mais, pode esperar isso aí, aí nós temos Harley Davidson Fat Boy, com 137 motos no acumulado, nós temos Harley Davidson Softail Breakout, com 62 motos acumuladas, Harley Davidson Road King Special, com 57 motos acumuladas, Triumph Bonneville Bobber, com 51 motos acumuladas, e Harley Davidson Fat Boy, aliás, Fat Bob, né, com 49 motos acumuladas aí, nesse período de 2024, que é até o mês de junho. É isso aí, né, americano, estamos aí com a Super Meteor, fazendo muito sucesso aqui no Brasil, né, e dificilmente uma moto, fará o sucesso que a Super Meteor, tá fazendo, até porque nós não temos motos nessa cilindrada, né, nós temos aí a Eliminator 500, que tem um preço, pelo menos 5 mil reais a mais, do que a Super Meteor, então, é natural que a Super Meteor venderá mais, será que teremos outras motos pra competir? É hora da Honda trazer uma Rebel 500? É hora da Yamaha pensar numa Yamaha Bolt 950? Eu acho que já passou da hora, e você? O que você acha dessa história toda? Comenta aí, porque é muito importante pra nós. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara, pra eu saber que você assistiu o vídeo todo, comenta aí, Super Meteor na cabeça, no comentário, que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo e assistiu todo o conteúdo. Beleza, americano? Excelente restinho de semana pra você, um restinho de semana abençoado pra você, pra sua família, que tudo de bom lhe aconteça. Um abraço, e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chatecó comigo, e agora, meu filho, vai lá pro Belém Pará. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca, essa que é uma Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que tá toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Ó. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein. Valeu! E ó.